150 milhões de reais mais 80% de vendas, o Ronaldo é avisado sobre o caminhão de dinheiro no Cruzeiro e sonho da torcida vira assunto na web. A informação foi publicada na manhã desta terça-feira e agitou a torcida celeste nas redes sociais. O Cruzeiro vem vivendo um grande momento dentro de campo. A equipe lidera a Série B do Brasileirão e está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Fora de campo, as coisas também vêm se organizando desde a chegada da SAF e de Ronaldo. Porém, agora, um antigo sonho da torcida cruzeirense pode estar perto de acontecer. Segundo publicação do site O Tempo, o tão sonhado estádio já tem projeto e investidor. Conforme a publicação do O Tempo, um projeto público-privado que contaria com um investidor internacional e a prefeitura de Betim estaria sendo viabilizado para a construção de uma arena. Esse estádio seria da Raposa. Vitório Medioli, prefeito de Betim e cruzeirense, ainda deixou claro que pretende se reunir com Ronaldo para apresentar o projeto. Não bastasse o estádio próprio e não ter custos na construção, a parceria renderia cerca de 150 milhões de reais de imediato ao Cruzeiro, que ainda teria direito a 80% das vendas da arena. A ideia é que o projeto seja realizado em dois anos e suporte 45 mil torcedores. Vamos propor uma reunião com o Ronaldo e apresentar a possibilidade de parceria e conhecer todo o projeto. Temos um parceiro internacional extremamente motivado e a prefeitura, que tem a gestão ambiental própria, pode acelerar a construção. O acesso é ótimo e fica, em linha reta, a poucos quilômetros de onde o Atlético está construindo sua arena, revelou Medioli, segundo o texto do O Tempo. O local é bem servido com transporte público, avenidas largas, infraestrutura completa, shopping e outros espaços para desenvolver essa indústria do lazer e do esporte. Estamos nos inspirando em arenas como a do Palmeiras e a do Atlético Paranaense para elaborar o melhor conceito que associa shows e futebol, destacou. De qualquer forma, o estádio já se viabiliza com o uso para diversões e a parceria proposta ao Cruzeiro é de anular qualquer despesa com aluguel do estádio e, ainda, receber 80% da renda líquida de bilheteria. A venda de propriedade pode dar ao Cruzeiro o dinheiro que falta para sair do sufoco e decolar para uma nova vida, concluiu o prefeito de Betim. Prefeitura de Betim vai oferecer PPP a Ronaldo para construir a arena do Cruzeiro. Novo estádio seria construído na Via Expressa, a 8 quilômetros da Arena MRV, rendendo 150 milhões de reais para o Cruzeiro. O novo estádio terá como inspiração a Arena da Baixada, do Atlético.